E aí, será que realmente vale a pena adquirir o curso Afiliado Viking do Marcelo Távora? Será que realmente esse curso funciona? Eu quero falar com você aqui nesse vídeo sobre esse curso. Eu vou mostrar por dentro aqui na tela do meu computador pra você conhecer todos os módulos do curso, pra você ver realmente se o curso é pra você, se vale a pena você investir nele. Eu quero mostrar o resultado que eu tive aplicando o método do curso, onde eu investi cerca de R$127 e me retornou R$500. Eu quero mostrar também pra você aqui no meu computador, pra não ficar só nas palavras aqui. E eu quero falar também no final do vídeo, uma condição bem legal, caso você esteja vendo esse vídeo em dezembro agora de 2020. Fala aí, tudo bom? Jefferson Luiz Santos aqui. Antes de eu ir pra tela do meu computador pra mostrar por dentro do curso e falar sobre ele, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque tem um recado importantíssimo no final do vídeo, que se você não ver, você pode estar perdendo dinheiro, você pode perder o seu dinheiro. Então me assista até o final, me acompanha aqui. Mas antes de eu ir pra tela do meu computador, seguinte, se você é novo aqui no canal, chegou agora do nada, tem um botão vermelho embaixo desse vídeo aí, tá vendo? Inscreva-se. Clica nele, cara. Se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal, não custa nada. Clica aí, você vai ajudar a fazer o canal crescer, e também você vai ficar por dentro de tudo que eu falo aqui no canal. Aqui no canal, eu tô sempre falando sobre marketing digital, você ganhar dinheiro como afiliado, tudo curso que é bom, eu recomendo aqui. Curso que é ruim, também eu falo aqui, não tem essa. Então se inscreve no canal pra ficar por dentro de tudo. Ativa o sininho também pra você poder sempre receber notificações de vídeo. Quando eu subir um vídeo pro canal aqui, já chega no seu celular uma notificação. Ativa o sininho aí, e já deixa o seu like no vídeo também pra fortalecer. E deixando o seu like, o YouTube entende que o vídeo é legal, que o vídeo é relevante, ele começa a mostrar pra mais pessoas. E isso também é uma forma de agradecimento por eu estar sempre trazendo aqui conteúdo pra você no canal, beleza? Então bora lá, eu vou mostrar primeiramente por dentro do curso aqui na tela do meu computador. Depois eu vou te mostrar o resultado que eu tive com o curso, conforme eu falei no começo do vídeo. E também eu vou te mostrar no final do vídeo uma condição aí que tá rolando nesse mês agora de dezembro. E se você não assistir, você pode perder dinheiro aí, beleza? Então fica atento aqui no vídeo. Então já estamos aqui dentro do curso afiliado Viking. Eu adquiri ele recentemente, deve ter uns três semanas aí, né, que eu adquiri ele justamente pra eu pegar um conhecimento para a Black Friday que aconteceu, né, e eu decidi trabalhar também, tráfego pago, um pouco, né, de tráfego pago aí, fazer alguns testes. Então eu decidi adquirir o curso pra me especializar ainda mais aqui no tráfego pago. E eu me surpreendi com o resultado que eu tive que eu vou mostrar pra você já já, tá bom? Mas vamos lá então. Aqui no curso eu tô aqui já na área de membros do curso, né, quando você adquirir o curso, você já vai dar de cara com essa área de membros aqui. E é bem tranquilo pra você navegar nela, tá bom? Aqui é o vídeo, você clica nele, você já assiste a aula, ó. ...na funcionalidade de cada uma, antes de você colocar a... Tá vendo? Você então clicou, você assiste a aula aqui, acabou de assistir, você clica aqui em cima pra ir pra próxima aula, aqui você clica pra voltar pra aula anterior, aqui você vai marcando como concluída, dá cinco estrelas se você quiser aqui, bem tranquilo pra você poder estudar dentro da área de membros aqui do curso, beleza? Então, beleza. Aqui do lado você tem os módulos, tá bom? Então, ó, módulo 1, comece por aqui, aqui dentro tem as aulas, eu não vou ficar mostrando, tá vendo? Aula por aula, porque senão eu vou ficar uma eternidade aqui, o vídeo vai ficar três horas de vídeo, eu vou mostrar só os módulos pra você conhecer, beleza? Então aqui, ó, tem o módulo 1, que começa por aqui, basicamente aqui dentro desse módulo, ele vai falar sobre como que funciona o curso, sobre o suporte para os alunos, né, tem grupo aí no Telegram, tem muita coisa bem bacana aí de suporte, sobre premiação pra alunos também, rola a premiação, né, ele dá um chapéu daquele, acho que 10 mil, se eu não me engano é 10 mil em vendas, né, quando você faz 10 mil em vendas, através do método do curso, você ganha um chapéu da chifre que ele tem, né, se você já acompanha ele mais tempo, Marcelo Tavra, você sabe do que eu tô falando, que é o chapéu Viking, falando melhor, e também você ganha uma camisa também, bem legal, bem legal uma premiação aí para os alunos, eu ainda não ganhei porque eu adquiri recentemente aí, né, o curso, mas em breve com certeza eu vou tá ganhando e mostrando aí no meu Instagram, se você não me segue lá no Instagram, arroba jeffersonessantosoficial, me segue lá, porque lá eu sempre posto essas premiações que eu recebo, né, sempre dou dicas também, meu dia a dia aqui, eu sempre posto lá, então me segue no Instagram, arroba jeffersonessantosoficial. Beleza, então vamos lá, aqui no módulo 2, introdução ao curso, módulo 3, dúvidas frequentes, módulo 4, afiliação do afiliado Viking, né, lembrando que só é afiliado do afiliado Viking, quem é aluno, tá bom? Então se você de repente quer comprar o curso pra você aprender e ainda recomendar ele pras pessoas, você pode aqui dentro se tornar afiliado, e aqui tem as regras também, né, porque não é de qualquer maneira que você vai ser afiliado dele não. Módulo 5, Face Ads e Google Ads, caixa de ferramentas, aqui ele fala todas as ferramentas que você usa pra trabalhar com Face Ads e Google Ads, eu não falei, né, mas o curso afiliado Viking, caso você não saiba, é um curso focado em tráfego pago, tá legal? Não é um curso que vai te falar muito de tráfego orgânico, é um curso focado em tráfego pago, você vai trabalhar com anúncios pagos no Face, no Instagram, no YouTube, no Google, então tudo que fala sobre tráfego pago, o curso afiliado Viking é referência. Módulo 6, Face Ads, primeiros passos, lembrando que o curso ele pega desde o básico até o avançado, tá legal? De repente se você é uma pessoa totalmente legal no assunto, tá chegando agora no marketing digital, fique tranquilo que ele pega desde o básico, desde você criar lá sua BM, né, no Facebook, né, que é onde a gente faz os anúncios, até você criar todo o passo a passo pra você gerar o seu primeiro anúncio e começar a rodar aí na internet, tá bom? Então, ele dá aqui, os primeiros passos do Face Ads no módulo 6, módulo 7, Face Ads, campanha de vendas, ó, módulo 8, Face Ads, campanhas no Face e Instagram, lembrando, ó, né, aqui é o módulo e aqui, conforme você pode ver, são as aulas, tem 6 aulas aqui, aqui tem 10 aulas, então, bastante conteúdo aí pra você estudar, mas, aulas muito objetivas, muito assim, direto ao ponto, o legal do Marcelo Tavro é isso, tá bom? São, geralmente não são vídeos muito longos, é bem direto ao ponto, sem enrolação. Módulo 9, Face Ads, otimização de campanhas, módulo 10, Face Ads, campanhas para gerar leads, para fazer lista, né, módulo 11, Copy, criando anúncios que vendem, aqui ele também dá uma aula sobre copy também, pra você, o que é copy, Jefferson? Copy é você saber fazer um anúncio ali, tanto em vídeo, como em escrita, de forma que você consegue persuadir a pessoa pra ela tomar a ação que você deseja, que é o que? Comprar de você, né? Módulo 12, Remarket na prática, módulo 13, começando com pouca grana, vendendo pelo WhatsApp, então, aqui ele já praticamente falou a estratégia, caso você tenha pouca grana, pouca grana, a estratégia que ele ensina é trabalhando com anúncio pago e mandando a pessoa pro WhatsApp, e ali ele ensina toda parte, toda copy que você precisa na hora da conversa. Módulo 14, Google Ads, fazendo suas vendas com ele, módulo 15, YouTube, criando anúncios em stream, e continuando aqui no YouTube, vendendo sem investimentos dentro do YouTube, YouTube, como fui do zero a mais de 70k de inscritos, lembrando, né, que não só você vai aprender a vender, como você também vai aprender a ganhar inscritos aqui, através desse módulo. módulo 19, RD Station, vendendo com sua estrutura de e-mail, módulo 20, e-mail shipping, vendendo com a sua estrutura de e-mail, aqui são ferramentas de e-mail marketing, tá legal? Então ele te dá aqui uma variedade de ferramentas pra você trabalhar, pra você criar listas, tá bom? Que é um ativo super importante do nosso negócio. Módulo 21, Manichat, vendendo com sua estrutura de chat, isso é bem legal, o Manichat é uma estrutura que você faz e fica mandando mensagem, fica respondendo a pessoa automaticamente lá no Facebook, é bem legal. WordPress, como criar um site para a sua estrutura, e aqui começam os bônus, bônus, recuperando boletos, bem legal esse bônus, bônus, outro bônus aqui, o guia do tráfego pago para negócios locais, caso você queira, isso aí é uma área que tá crescendo muito, uma área assim, praticamente, que você não tem concorrência, é uma área que, um oceano azul, conforme a galera fala, que é você se tornar um gestor de tráfego para negócios locais, então você pode aprender a fazer tráfego para negócios locais, e você pode fechar contratos aí na sua cidade com uma lanchonete, uma padaria que tem aí, um restaurante, alguma coisa, e fechar o contrato de forma que você vai prestar esse tipo de serviço para eles, gerar tráfego para negócios locais dele, o curso ensina você a fazer isso e você pode ganhar dinheiro com isso também, o marketing digital ele é uma infinidade de possibilidades, basta a pessoa pensar um pouco fora da caixa, né? Outro bônus aqui, replay da 5ª Viking, aqui embaixo também, lives do desafio 4D, que ele deixa aqui também salva para a gente ver, e bônus Black November, como começar na coprodução, né? Aqui é bem legal também para quem deseja lançar alguém, coprodução, você lançar uma pessoa que de repente tem uma expertise, a pessoa às vezes sabe fazer alguma coisa, e ela tem aquela habilidade, você tem com conhecimento de vender na internet, você pode, né? Fazer ali uma sociedade com essa pessoa e lançar aquela pessoa, né? Lançar um curso online dela, alguma coisa assim, e os dois aí faturar muita grana. Então, show de bola, o curso aqui, ele está sempre atualizando as aulas, está sempre atualizado, tá bom? Lembrando que a BM do Facebook, né? Vira e mexe, ela muda, mas o Marcelo Tava está sempre atualizando o curso, aqui embaixo ele está sempre respondendo também aos comentários, tá? Então, é mais uma forma de você ter um suporte, mas tem também um grupo de alunos no Telegram. E agora eu quero mostrar para você um teste que eu fiz com os ensinamentos do curso, nessa Black Friday que teve aí do curso Forma Negócio Online que eu promovi, eu fiz um teste, um anúncio, e era só um resultado que eu tive bem legal investindo bem pouquinho, aqui eu estou na minha BM aqui, que é onde a gente faz os anúncios aqui no Facebook e no Instagram, tá bom? E aqui, eu queria pegar essa campanha para você, não vou mostrar as campanhas que eu fiz porque vai ficar muito bolulou aqui, eu não quero confundir sua cabeça, eu quero mostrar só para você ter noção. Olha só, eu fiz nessa campanha aqui, nesse anúncio que eu fiz, que foi para a Black Friday do FN, eu fiz três vendas, está vendo? Teve três compras aqui, e o custo que eu tive por compra foi de 42 reais, ou seja, eu gastei 42 reais para fazer uma venda, e eu tive aqui um gasto aqui de 127 reais, está vendo? Então, eu gastei nessa campanha 127 reais, e fiz três vendas do FN online nessa Black Friday, nessa campanhazinha que eu fiz aqui, beleza? E olha só quanto é a comissão do Fórmula, 166 reais, que foi, a comissão do Fórmula com desconto de Black Friday, que já terminou, então, a cada venda, eu ganhei 166 reais, que gera um total, só para você ver aqui, vou botar uma calculadora aqui, 166, vou estar aqui, 166,60, mais 166,60, mais 166,60, igual a 499 reais, ou seja, 500 reais, arredondando aqui, ou seja, eu investi aqui 127 reais, e me retornou 500 reais, tendo um lucro líquido, digamos assim, de o quê? Uns 370 reais, mais ou menos aí, aqui de lucro líquido, só para você ter noção aqui, do poder da estratégia, do poder de você aplicar, claro que antes, de a gente começar a ter um resultado, eu sempre sou bem sincero, tá legal? Quando eu falo sobre isso, a galera ilude muito, as pessoas aí na internet, falando que, ah, você vai botar 100, vai voltar 500, você vai botar 1.000, vai voltar 3.000, como se fosse um, sei lá, um cassino, alguma coisa assim, e não é bem assim que funciona, tá legal? Aqui eu tive, claro, um lucro aqui bem legal, mas no começo, você vai testar, você vai fazer alguns testes, e pode de repente, nesses testes, não dar o retorno, o retorno que você espera de imediato, mas com certeza ali, naquele processo, você está aprendendo, e quando você pega a moeda do negócio, aí já era, aí é você botar grana aqui, e você fazer ela multiplicar mesmo, é uma parada bem legal, tá bom? Mas como qualquer negócio que você entra, todo começo, não é tão simples assim, mas você, tendo persistência, você chega lá, tá bom? Então é só para você ter uma noção aqui, e você saber, ficar ligado, né, de como que o negócio funciona. E eu quero falar para você o seguinte, da novidade que está acontecendo aí, caso você esteja assistindo esse vídeo, no mês de dezembro, agora de 2020, o curso Afiliado Vic está em promoção, vou clicar aqui para você, eu abri a página aqui, e o curso está aí com 50% de desconto de Natal, eu não sei se vai até o Natal só, eu não procurei ver aqui, tá legal, se vai até o dia 25, ou se é todo mês de dezembro, mas se eu fosse você, eu aproveitava agora, esse 50% de desconto, o curso, o valor normal dele é 397, o valor normal dele, mas está com um descontão aí, de 50%, então, vai aí na descrição do vídeo abaixo, clica no link da descrição, você vai encontrar o link do curso aí, ou lá no primeiro comentário fixado, clica aí, e adquira o curso, com esse descontão, para você já começar 2021 aí, com o pé direito, e poder, né, ainda economizar dinheiro, ou seja, se você comprar depois, no valor normal, você vai perder grana, podendo comprar agora aí, com 50% de desconto de Natal, que está acontecendo agora, beleza? Então, esse era o recado que eu queria dar, para você, para você já começar aí, economizando a grana, não perder seu dinheiro aí, comprando, né, caso, né, que você compre no valor normal, mesmo assim, né, você comprar no valor normal, de repente, você está assistindo esse vídeo aí, já depois, né, que acabou a promoção, mesmo assim, vale muito a pena, porque, eu sei que falo que o marketing digital, é um negócio que você inicia, com um investimento muito baixo, comparado a um negócio local, se você montar uma, por exemplo, uma barraquinha de cachorro quente, na esquina aí, da sua casa, você vai investir muito mais, do que, né, 397 reais, 500 reais aí, em um curso online, e você começar a trabalhar em casa ainda, tá legal? Então, mesmo assim, é um investimento, eu considero bem acessível, para o que pode transformar na sua vida, para o que pode mudar na sua vida, você pegar a mãe do tráfego pago, isso não tem limite, tá legal? Você consegue ganhar muita grana, depois que você pega o jeito aí, e vai embora, e com o afiliado Vicky, você vai ter o melhor curso aí, para você trabalhar, com tráfego pago, beleza? Esse era o recado, então, espero que você tenha gostado desse vídeo, para você que está pesquisando sobre, curso de tráfego pago, sobre o afiliado Vicky, do Marcelo Tavra, saiba que um curso é top, é show de bola, eu sempre vou recomendar aqui no canal, para quem quer aprender tráfego pago, mesmo, tendo um curso completo mesmo, de tráfego pago, e caso você esteja assistindo esse vídeo em dezembro de 2020, vai aí na descrição do vídeo, clica para você poder aproveitar o descontão, e lembrando, outro detalhe aqui também, é você comprando aí no link da descrição do vídeo, você vai ainda ganhar meus 13 bônus premium, que chega automaticamente para você, assim que você faz a compra, já chega para você o acesso, aos meus 13 bônus premium, que vão ajudar ainda mais a alavancar as suas vendas, lá eu ensino sobre vídeo review, sobre muita coisa, muita coisa legal lá, que vai agregar ainda mais aí, no seu conhecimento, beleza? E ainda vai ter o meu suporte também, qualquer dúvida que você tiver durante o curso, tá bom? Tamo junto, grande abraço para você, se você assistiu, me acompanhou até aqui esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se você não deixou, isso ajuda muito aqui a gente, deixe seu comentário aí embaixo do vídeo, dizendo o que você achou, pô Jefferson, legal, gostei do curso, não gostei, deixe seu comentário embaixo, dizendo o que você achou, que é muito importante para mim também, tá legal? Grande abraço para você, se inscreve no canal, não se esqueça, e até o próximo vídeo, tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho